Tá eu trabalhando em casa, de repente o telefone toca. Alô! Sim, é da 5ª Galáxia. Isso, faço grafite. Tá em três escolas. Qual que é a cidade? São Francisco de Paula, Canela e Gramado. Beleza! Não, tá já andado. Tudo certo. Valeu! Fechei o serviço, fui. Direção a São Francisco de Paula. Andei, andei, andei. Mas gente, andei. 180 quilômetros, o negócio não chegava nunca. Quando eu vi, de repente, uma cortina de fumaça e pum, cheguei no lugar. Esse é o muro que eu vou pintar. Tinha uma hora e meia, o trabalho tava pronto. Então, parti pra Canela. Fui pra outro lugar, gente, andei. Mais 80 quilômetros e entrou a noite, o negócio não chegava nunca. Quando eu vi, tô em Canela. Olha isso. Igreja de Pedra. A igreja mais bonita do Brasil. E aproveitando que eu já tava por ali, né? Gramado, Canela, fome. Aproveitei, comeu um fundizinho. Gente, quem nunca comeu fundi, tem que comer. Se não conhece, vai no Google, pesquisa. Fundi. Olha isso. Queijo derretido. Meu Deus do céu. E depois dessa cumilança toda, fui pro hotel daquela descansadinha. No outro dia, fui em direção à nova escola, em Canela. Gente, chegando lá, a escola, olha aí, ó. Murinho, ligeirinho, uma hora e meia, o grafite tava finalizado. Mas a aventura não terminava aí. Indo pra Gramado, o negócio era no interior de Gramado. Gente, estrada de chão, estrada trancada. Mas tudo isso aí compensou com essa vista maravilhosa que eu tive. Uns lugares lindos. E cheguei na escola, já cheguei pintando. Já cheguei ali, ó, já lancei um arco-íris. Quando eu vi, pum, já iniciei um 3D na água. E aí fui formando, ó, pá, um tracinho ali, outro ali, pá, pum. Quando eu vi, tava pronto o grafite. Uma hora e meia, grafite finalizado. Arrumei minhas coisinhas, ó. E voltei pra casa. Fiz uns 600 quilômetros, eu acho. Gente, eu andei. Valeu, até a próxima.